A Caravana de Direitos na Reconstrução do Rio Grande vai percorrer 111 municípios afetados pelas enchentes no Estado, com atendimento jurídico gratuito à população. A Caravana vai levar informações sobre programas sociais, como auxílio-reconstrução, Bolsa Família, saque do FGTS Calamidade e do abono salarial e benefícios previdenciários, além de tirar dúvidas sobre empréstimos ou financiamento habitacional pela Caixa. É levar, primeiro, a nossa Cartilha de Direitos, que é um guia de informação para esta população, e, segundo, fazer um atendimento presencial com membros da Advocacia Geral da União e da Defensoria Pública Federal para efetivamente viabilizar o acesso desta população a estes benefícios. A nossa ideia com este programa é evitar a judicialização desses benefícios. Porque nós temos o compromisso de que estes benefícios, de fato, cheguem, cheguem rápido e cheguem a quem precisa. A iniciativa é uma parceria entre a Defensoria Pública da União e a Advocacia Geral da União. Além de defensores e advogados, a Caravana vai contar com psicólogos e assistentes sociais. As equipes também vão visitar comunidades indígenas e quilombolas, além de prestar assistência aos presos e à população de rua. Principalmente nas comunidades que estão em Rio Grande e Pelotas, em Pelotas, colônia Z3. Então, essas missões, sim, além dos pescadores, também há previsão de atendimento para comunidades ordinárias, comunidades quilombolas e comunidades indígenas que foram afetadas no Estado. Aqui em Porto Alegre, o atendimento presencial nos abrigos já está sendo feito desde o início das enchentes. Nas outras 110 cidades, a caravana vai começar no dia 1º de julho e vai até o dia 31 de outubro. Moradores dos demais municípios atingidos vão poder tirar dúvidas pelo site da Defensoria Pública da União ou pelo celular no aplicativo DPU Cidadão. Jean morava na Ilha das Flores e está neste abrigo na zona norte da capital, Porto Alegre. Tudo que tinha em casa foi levado pela água e agora ele busca ajuda para começar a reconstruir. Estou aqui na abriga, esperando novamente uma oportunidade de pegar a estancelha de construção e montar uma casa de novo. De início, eu prefiro alugar uma casa. Vou alugar a casa e, de início, o cara compra uma cama, compra umas coisas devagarinho, né? Dona Vera, de 66 anos, era cuidadora e perdeu o emprego há 15 dias. Moradora do bairro Sarandi, está vivendo de favor na casa de um amigo e agora corre atrás do seguro-desemprego. Eu sou sozinha. Eu tenho meu filho e meu irmão que estão me ajudando, né? Na comida, assim, alguma coisa, né? Eu vou para já conseguir, assim, alimento e consigo, tenho, né? As pessoas estão doando, né? Mas é isso aí, né? Agora eu preciso voltar para casa, né? Comprar tudo de novo. Para isso, o seguro-desemprego vai ajudar? Vai ajudar. A caravana de direitos na reconstrução do Rio Grande do Sul se soma a uma série de medidas de apoio ao Estado, anunciadas pelo governo federal desde o início da crise climática. Entre as medidas estão o apoio financeiro de mais de R$ 85 bilhões, a reconstrução e aquisição de moradias para famílias afetadas, uma linha de R$ 15 bilhões do BNDES para empresas, o anúncio do pagamento de dois meses de salário mínimo para 434 mil trabalhadores formais e o auxílio-reconstrução no valor de R$ 5.100 por família. No auxílio-reconstrução, nós já temos 204 mil famílias com seus cadastros aprovados. Ao todo, nesses 204 mil cadastros aprovados, 165 mil e 500 já confirmaram os dados. E destes 160 mil já foram enviados para pagamento. Nós temos dois pagamentos semanais, o pagamento que é feito às terças-feiras, foi outro pagamento que tem sido feito às sextas-feiras. Então, terça e sexta são os dias de pagamento. Até agora, já foram pagos R$ 816 milhões de reais para o pagamento de 160 mil famílias que já tiveram o seu benefício validado.